Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais vídeos, bora pra mais um demo, o que que é isso aqui? Ih, morri, como é que é isso aqui? Ah, que massa, usou o sapo, peguei. Putina, véia. Peguei, hum. Acho que é bom pra criança, é muito interessante. Ó, 47. Pulei. Peraí. Começa a ficar mais rápido. Pega isso aqui. Peguei, peguei na água. Que é o seguinte, quando ele dá um certo pulo, Ele, ele meio que dá um pulo... Como é que eu vou dizer? Tem que ficar esperto aqui, os pulinhos dele vão dar um passo pra frente. Ó, ó. Comi muito. É, interessante. É, mas é só isso aqui, é o máximo de bicho que você pega. Vamos dizer que é uma ficha e pronto, acabou. Mais nada. E mais pra uma galera bem mais infantil. Mas não deixa de ser interessante. Beleza? Bora pra próxima.